Olá povo e bem-vindo ao meu canal Fala Inglesa. Eu sou o Hussein e eu estou fazendo esse canal porque eu estou fazendo esse canal para ensinar, ajudar o povo brasileiro a falar inglês, mas inglês da Inglaterra. Não é inglês americano, inglês dos Estados Unidos, de Canadá, Austrália, é inglês de Londres, Inglaterra. Eu nasci aqui, eu cresci aqui em Londres, morei toda minha vida aqui em Londres, eu sou londrinho, então o sotaque que eu tenho, eu falaria é londrinho, né? Então, eu estou aqui em Hyde Park, que é no centro de Londres e como vocês podem ver, o sol está lindo, maravilhoso. Realmente, quando o sol sai aqui em Londres, tem que aproveitar, viu? Porque não sai muito. Muito tempo do ano, é escuro, cinza, com nuvens, chove e então quando vem o sol, todo mundo vem para os parques e se divertem e por isso eu estou aqui. Anyway, olha, eu vou fazer esse canal com vários vídeos, eu não vou ficar falando como um professor, porque eu não sou professor. Em campo disso, eu vou fazer assim, eu vou falar umas dicas palavras e frases e palavras, como falar em inglês, com sotaque de Inglaterra, né? E ao mesmo tempo vou passeando por Londres. Você vai ver, eu vou passear por Londres para você ver as atrações, os pontos de vista de Londres, mas os vídeos não vão ser editados, vão ser mais rústicos, mais soltos, mais real, entendeu? Então, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam, por favor, bota um like e também se inscreve, por favor. Então, eu tenho um alvo para chegar no mil escrevedores, mil inscritos, eu acho que falo inscritos. Está vendo? O meu português não é perfeito, o meu português não é até bom, mas espero que vocês dêem para entender o que eu estou falando. Eu vou explicar mais tarde como eu estou falando português. Aliás, vou explicar agora. Eu estou casado com uma brasileira, chama Manu, Manu Emanuele. E ela me ensinou como falar português. Então, mesmo ter aprendido um pouquinho, eu não falo 100%, né? Eu erro pra caramba, então vocês vão ter que aguentar, viu? Então, eu vou encerrar esse vídeo agora porque é uma leve introdução e eu vou fazer o próximo vídeo por aqui, por Hyde Park. Eu estou aqui à volta de Marble Lodge, que é o arco de mármore. Marble Lodge, que é um ponto, é um ponto de Oxford Street. Um lado você tem Marble Lodge e outro lado você tem, não sei, vamos ver, porque eu vou levar vocês lá e vou mostrar a vocês o que eu vejo quando eu atravesso Oxford Street. E, é, é isso. Se vocês têm algum comentário, alguma ideia, alguma sugestão, qualquer coisa, coloca aqui embaixo nos comentários, por favor. E, por favor, se inscreve. Assim, eu vou fazendo mais vídeos e você vai recebendo os vídeos, né? Então, povo, até lá. Tchau.